Vamos falar sobre infraestrutura, porque foi inaugurada uma galeria que fica localizada na margem esquerda da BR-343, mais especificamente ali no bairro Gurupi, na zona sudeste da capital. A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, recebeu investimento de 22 milhões de reais. A solenidade aconteceu logo no início da manhã, um momento muito esperado, principalmente porque mora próximo ao local. A obra, que foi idealizada há muito tempo, deve pôr um fim em situações de desastres naturais, que envolvam alagamentos. A obra foi orçada em mais de 10 milhões de reais e vem no intuito de evitar tragédias em períodos chuvosos em toda essa região. A galeria foi projetada para dar vazão ao riacho Mandacaru, que é a segunda maior bacia de Teresina, ficando atrás somente do rio Puti. Agora, com essa drenagem, que tem uma capacidade de escoamento de 150 mil litros de água por segundo, soluciona de vez por todas o problema que ocorre ano após ano aqui na BR-343. Lembrando que este ano, janeiro, fevereiro e março, choveu bastante em nosso capital. E a obra, ainda a execução, já produziu os efeitos positivos para a população de Teresina, já que não houve mais alagamento nesse ponto da BR-343. Os treinenses devem lembrar que neste ano não houve mais aquele problema que ano após ano ocorria de alagamento aqui ao longo da BR-343. Os técnicos do DR projetaram esse projeto para que tenha uma utilidade para os próximos 30 anos, já prevendo esse grande crescimento na região. O governador Rafael Fonteres esteve na salinidade, fez o descerramento oficial da placa e informou que a galeria chega com uma grande importância. A plenagem é sempre uma obra cara, infelizmente as pessoas não têm a dimensão do trabalho que foi feito aqui, são galerias enormes, porque nós temos um riacho, talvez um dos principais riachos da cidade, que passa aqui ao longo dessa BR, que quando foi duplicada, pelo menos em quatro pontos, nós tivemos que fazer pontes ao longo da BR para exatamente preservar o percurso desse riacho, que vai desaguar lá no rio Puti. Então uma obra de 22 milhões de reais, feitas pelo DR, e que resolve em definitiva esse problema de drenagem na saída da capital na direção de autos. O projeto foi executado pelo Departamento de Estradas e Rodagem, e é a maior galeria da zona urbana da capital.